Boa tarde pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam, convido vocês para ficar até o final, porque hoje tem bolo de campo, é isso aí, campo de futebol, pedido de cliente, vamos lá. E faço outro convite, a você que não está inscrito aí no canal, se inscreve aí, são muitos vídeos aí esperando por vocês, então bora lá. Primeiro aqui pessoal, eu vou cobrir todo esse bolo com chantilly, com trabalho de bico, né, e vou fazer aqui uma pequena marcação aqui para mim fazer minha orientação. Então, acho que aqui deve ser o meio, o ia, vamos lá. Aqui, aqui eu vou fazer a grade, vou fazer uma grade maior aqui, se eu acerto com o bico, mas eu estou aqui já fazendo isso de antemão para facilitar na hora de eu fazer o trabalho, né. Aqui, vou fazer outra aqui, tomara que eu faça mais ou menos do mesmo tamanho, para ficar legal, né. Ó, aqui, isso, e aqui também, e aqui no meio a bola, que eu vou procurar alguma coisa para fazer ali. Pessoal, eu usei uma tampa para fazer ali o miolinho do meu campo de futebol, e agora vamos continuar. E aqui, com o bico 113 da Wilton, eu vou fazer toda a lateral do meu bolo, vou começar por aqui, ó. Então, eu só vou chegar aqui e encostar aqui, ó. Esse eu não vou levar para lá, que eu já fiz o desenho, né. Então, com o 113 eu faço toda a lateral. Bom, também posso dar uma puxadinha, né, que o desenho é pequeno, né. Assim não fica esse espetadinho. Então, bora lá fazer com folha, 113 da Wilton. Aqui a nossa lateral. Para um super fã de futebol. Bom, também posso dar uma puxadinha. lateral está pronto, vamos acertar as pontinhas. Olha, eu trago aqui, para dentro do nosso bolo, ó. Pode levar, porque assim já fica, só fica a marcação ali, continua. Pronto. A gente não fica essas pontinhas levantadas aqui. E vamos decorando esse bolo. Agora vamos fazer um pouco de verde também. Vou fazer um torcidinho com o 4B da Wilton. E o verde bandeira da iceberg. Então, aqui, ó. Então, só vou fazer aqui, esse canto aqui do nosso bolo. Vou fazer lá também, ó. Vou fazer lá também, ó. Estou também torcidinho, mas agora com o bico 22 aqui da Wilton. E já faço as pitangas aqui da parte do nosso bolo, tá? Então, vou fazer aqui, ó. Vou fazer esse acabamento aqui. Tudo aqui no contorno do nosso bolo, ó. Lá. Vou fazer lá também, ó. E agora eu tenho que olhar certinho. É, pessoal, olhando aqui, ó. Eu vou ter que refazer a parte do meio. Por quê? Porque tá muito pra cá. Então, vou ter que jogar um pouquinho mais pra cá. Então, agora é a hora de eu acertar ali essa parte. Ó, pode ver que tá aqui, tá menor. Então, assim, um pouco mais que eu traga aqui, já tá parte. Já vai dar certo aqui, ó. Então, eu vou acompanhar aqui, ó. Deixa eu ver lá. Sim, agora sim, eu já estou na parte aqui do meio, aqui do meu bolo. Então, é um pouquinho mais aqui, ó. Ó, então vou fazer essa divisão aqui. Pitangas. Aqui. Fazendo o interno aqui do bolo também, ó. Agora a gente vai ajeitando aonde precisa aqui, ó. Pronto. E aqui também, ó. Que eu vou fazer um pouquinho maior, ó. Não muito, porque meu bolo também não é um bolo grande. Pronto. Vem aqui e faço também o mesmo trabalho. E agora vamos preencher o nosso campo. E aqui, pessoal, vamos continuar com o bico 4B. Eu vou fazer todo o preenchimento aqui do nosso campo. Todo o bico 4B. Poder ser graminha, tá? Que é o bico chuveirinho. Aí fica a critério de vocês. Hoje eu resolvi fazer diferente do que sempre faço. Uso bastante o chuveirinho também. E aí Tchau, 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 tchau. E aqui a gente vai Prosseguindo aqui nas pitangas. Uma a uma. Com o bico 4B. Vamos preenchendo aqui, ó. Às vezes o espaço é menor, mas precisa ser preenchido. E olha nosso campo se formando. Vamos aqui ao meio. Vamos aqui ao meio. Acertando ali. Nossa pitanga é muito bonita, né? Faz o bico 4B. Mas a gente precisa, tá? Com o chantilly um pouquinho mais molinho. Tá? Assim a gente consegue a pitanga que faz essa pontinha. Se o nosso chantilly estiver um pouquinho mais firme, ele não sai com a pontinha. E assim vamos fazer um pouquinho mais firme. E aí vamos pitangão daqui todo o nosso bolo. E o seu galo dando boa tarde a vocês. Uma boa tarde a todos. Que estão aí assistindo. E ele está chegando aqui no gás. E olha aí, pessoal. E agora aqui na parte de baixo. Esse aqui ficou um pouquinho menor que aquele. Deixa eu acertar aqui. Fica igual. E aqui na parte de baixo. Vamos fazer o acabamento com o chuveiro. Vamos lá fazer um detalhe aqui na parte de baixo. Com o bico 233 da Wilton. A gente só vai puxar e esticar. Puxar e esticar a gente faz a parte aqui de baixo. Verde bandeira, continuando. Bico chuveirinho. Esse aqui é o menor. Estou usando aí adaptador para ele. Então eu aperto e puxo. Aperto e puxo. Aperto e puxo. Ó, está na hora de eu lavar a ponta do meu bico. Eu prefiro lavar do que limpar. Porque às vezes esses furinhos tem bastante. E eles ficam tampadinhos. Mesmo a gente fazendo a limpeza. Às vezes fica alguma sobra de chantilly. Então não consegue liberar o chantilly todo de uma vez assim. E olha o nosso campo que lindo que está ficando. E vamos aos detalhes nele também. E os detalhes aqui ficaram por conta dos confeitos da Jato. Confeitos que deixo para vocês aí na descrição do vídeo. O link que vai direto. Agora lá vamos colocar uma bola aqui no meio. Sim. E as chuteirinhas. Vou colocar no meio a um. Acho que eu vou colocar uma aqui. Que é de cada jogador. Olha, uma aqui. E vou colocar uma do lado de cá também. Sim, uma para... Dos nossos jogadores. E o nosso bolo está finalizado. E vou mostrar para vocês como ficou. E aí, pessoal. O nosso bolo aqui finalizado. Espero que vocês tenham curtido. Que vocês tenham gostado. Muito obrigada a todos que chegaram até o final. Deixaram o seu like para ajudar o canal. E até o próximo vídeo, pessoal. Deixaram o seu like para ajudar 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 o 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 Tchau, tchau.